Então, agora, ficar em quatro apoios, para aquecer um pouquinho a nossa coluna, antes da gente iniciar a nossa prática. Mantenha as suas mãos embaixo dos seus ombros, dedos bem espalhados, os joelhos alinhados embaixo do seu quadril. A gente vai inspirar, olhar lá para cima, exalar, curvar a coluna, olhar para dentro. Inspira, exala, inspira, exala, mais dois, inspira, exala, volta para o centro, une os seus dedos, os seus dedões lá dos pés, afasta um pouquinho os joelhos e senta, alongando a tua coluna, empurra as suas mãos lá na frente e alonga bem, respira aqui, solta a testa no chão. Muito bem, voltando com os braços, apoia as mãos no chão, alonga a tua coluna, senta sobre os calcanhares e nós vamos agora, então, se levantar, nos levantar. Eleva ao teu tronco e a gente vai fazer agora um exercício bem bacana, que é desbloqueio das articulações de uma forma diferente, como a gente vem fazendo nesses últimos tempos. Então, nós vamos, vocês podem ficar em cima do tapete, eu vou ficar um pouquinho para fora para vocês me enxergarem melhor. Agora, nós vamos fazer desbloqueios de tornozelos, joelhos, quadril, tronco, ombros e pescoço, tá? Cada um a gente vai fazer cinco vezes para cada lado. Então, apoiando o teu pé esquerdo no chão, tira o teu pé direito do chão e a gente vai rotacionar para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora para fora. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Solta a perna direita, vamos fazer tudo com a perna esquerda. Então, primeiro para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora para fora. Um, vai tentando manter teu equilíbrio. Três, quatro, cinco e seis. Vamos fazer a mesma coisa, só que rotacionando o nosso joelho. Então, primeiro para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora para fora. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos fazer agora com a perna esquerda. Primeiro para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Solta um pouquinho as articulações, relaxa. Vamos fazer a mesma coisa, só que com o quadril. Rotacionar para um lado e depois para o outro. Então, deixa os teus pés paralelos no chão, na largura do teu quadril, mais ou menos. E a gente vai rotacionar o quadril. Faz como se fosse um círculo grande. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Para no centro e vai para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Parando devagarinho. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai deixar o quadril parado e nós vamos rotacionar o nosso tronco. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Parando na frente, vamos para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Solta parando devagarinho. Nós vamos rotacionar os nossos ombros. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora para frente, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Parando devagarinho. Solta aqui um pouco, pode ter dado alguma tensão. Nós vamos simplesmente fazer desbloqueio de braços. Faz o braço, faz o braço como se fosse robô. E aí, inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Mais três, inspira, exala. Inspira, exala. Última, inspira, exala. Relaxa, relaxa os ombros. Já deve estar dando um aquecimento no corpo, que a gente está se mexendo de uma forma diferente. E vocês já vão sentindo como a circulação vai aumentando. A gente vai também aumentando os batimentos cardíacos. O último que a gente vai fazer de desbloqueio vai ser um desbloqueio de pescoço. Esse vai ser bem interessante, porque normalmente a gente faz rotação de cabeça, deixando ela cair para frente. E eu quero que vocês façam de uma forma diferente. Vocês vão imaginar que vocês estão pintando com o topo da cabeça o teto. Então, a cabeça não vai vir para frente e nem vai ir para trás. Vocês vão fazer círculos com a cabeça, imaginando que vocês estão pintando lá em cima. Então, vamos começar primeiro para um lado e depois para o outro. Cada um pode escolher. Eu vou fazer os dois lados igual. Então, inspira um, dois, três, quatro, cinco e seis. Para no centro, respira. Pode ficar um pouco tonto, então te ancora na tua respiração, na tua postura. E nós vamos fazer para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Para no centro, solta, respira. Nós vamos fazer uma respiração acompanhada de uma soltura de tensão. Vocês vão achar bem legal. Então, a gente vai inspirar em três tempos e exalar completo. Quando a gente finalizar. O movimento segue assim. Inspira, 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 inspira e solta tudo. Nós vamos fazer cinco meses. Pode deixar os pés novamente separados na largura do teu quadril. Firma bem a tua base. Encaixa o teu abdômen. Abre os teus ombros. Olha lá na frente. A gente, alonga a tua respiração, te concentra. Ele é um movimento bacana de soltura, de tirada, de tensão. Então, aquilo que tu não quiser mais carregar, exala nesse movimento. Certo? Então, inspirou. Inspirou. Inspirou lá em cima. E solta. Fica aqui um pouquinho. Desenrola a tua coluna. Vamos fazer de novo. Inspira. Inspira. Inspira lá em cima. Desenrolou a coluna. Flexiona um pouquinho os joelhos. Eleva o teu tronco. Inspira. Inspira. Inspira lá em cima. Relaxou os joelhos. Desenrola a coluna. Vamos fazer mais duas vezes. Inspira. 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 Última. Flexiona os joelhos. Desenrolando a coluna. Eleva o teu tronco. Inspira. 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 Solta aqui. Vai para um lado e para o outro. Relaxa os joelhos. Desenrola a coluna. Vai soltando devagarinho. Desenrola a coluna. Desenrola a coluna. Solta os tornozelos. Relaxa a tensão das pernas. Nós vamos fazer o que eu chamo do elefantinho. E aquele movimento de rotação de tronco. para a soltura realmente das tensões. Então, deixa o teu corpo bem relaxado. Os braços bem soltos. E a gente vai elevar o calcanhar da perna contrária. Deixa o tronco ir para um lado e eleva. Deixa os braços soltos. Eles podem, inclusive, bater contra o teu corpo. Isso massageia os nossos órgãos internos. Especialmente o nosso rim. Solta os ombros. Aproveita esse momento. Para um lado e para o outro. 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 Mais dois. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Vai parando devagar. Fecha os teus olhos. Faz algumas respirações profundas. Te percebe aqui no momento presente. Reconhece como tu está te sentindo. Abrindo os teus olhos. Nós vamos fazer mais umas posturas bem legais. Que vai ser assim. A gente vai inspirar. Sobe lá para a esquerda. E exala. Solta na direita. Vem para o centro. Retorna. Inspira lá na direita. Exala. Esquieta. Vem para o centro. Retorna. Inspira. Exala. Exala na perna direita. Vem para o centro. Desenrola a coluna. Inspira na direita. Exala. Perna esquerda. Vem para o centro. Desenrola a coluna. Inspira na esquerda. Exala na direita. Vem para o centro. Desenrola a coluna. Inspira. Exala na esquerda. Vem para o centro. Desenrola a coluna. Mais dois. Inspira. Exala. Exala soltando. Vai para o centro. Desenrolou. Inspira na direita. Exala na esquerda. Vem para o centro. Desenrolando. Último. Inspira. Exala a perna direita. Vem para o centro. Desenrolou o tronco. Inspira. Vai para a esquerda. Solta no centro. E desenrola voltando. Pode soltar as pernas. Respirar mais um pouquinho. Fecha os teus olhos. Pode deixar as palmas afastadas do teu corpo. Voltadas para frente. Relaxa os teus ombros. Alonga a tua coluna. Encontra. Como se tu estivesse no Shavasana, só com o pé. Vai acalmando os teus batimentos cardíacos. Respirando. A gente vai abrir os nossos olhos. Com as pernas afastadas na largura do teu quadril. A gente vai entrelaçar as nossas mãos lá atrás. E abrir bem o nosso peito. Inspira sempre no centro e para cima. Exalação na flexão. Quando a gente for flexionar para frente. Inspirou, elevou. Exalou para o outro lado. Então, nós vamos fazer um pouquinho para cada um dos lados. Inspira, abre bem o peito. Exalou. Vai lá na perna esquerda. Solta aqui. Inspira, volta. Baixa o ombro. Cresce o pescoço. Exala. Vai lá na outra perna. Se precisa, flexiona um pouquinho o joelho para conseguir alongar. Inspira. Exalando. Inspira. Exalando. Inspira. Exalando. Inspira. Exalando. Inspira, alonga, cresce, exala, alonga a coluna, alonga as pernas, inspira, expira, expira, exala, é a última. Inspira, pêda, alonga, expira, voltando, exala, solta os braços, relaxa as pernas, fecha de novo os teus olhos, palmas das mãos voltadas para frente, como se estivesse no Shavasana. Alinha de novo o teu corpo, sente a circulação, a energia, o aquecimento. O prana fluindo pelo teu corpo, para as tuas extremidades, ser super benéfico para tirar as toxinas, para ajudar na digestão, ajudar em todo o nosso sistema. Abriu os teus olhos, relaxando.